Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Mago das Budis Galera, estamos aqui com a minha lua montada Essa minha lua ficou meio que largona, né? Pra esse turnê E galera, é o seguinte Esse daqui foi o perdedor do primeiro Tipo, ele jogou contra... Contra Kai e perdeu, mano Perdeu e agora vai ter mais uma oportunidade aqui pra jogar contra... Meu Deus do céu Até ele não tá em coragem de jogar contra ele Contra Deus Galera, acho que aqui é o seguinte É que é melhor de três Mas aqui só ganha quem tiver duas vitórias na frente Entendeu? Se ficar um a um Aí ele tem que ter três E se ficar dois a dois Aí ele tem que ter quatro pontos Então, pode iniciar a partida aí O Deus do céu já jogou aqui na linha, mano Olha pros pontos do cara Mas pode jogar E bora ver o que o Deus do céu vai fazer, mano Tá aqui com essa mega meia lua Ave Maria O moleque chegou eliminando Agora o moleque vai chegar eliminando o Dielso E Dielso... E Dielso perdeu a partida aí Tá um a um a zero Itamar Itamar tá ganhando a partida Bora ver o que o Itamar vai fazer Itamar chegou eliminando Não conseguiu eliminar Mas assim, galera Dielso não... Dielso não tá muito preocupado não Porque ele sabe com quem tá jogando E Dielso vai no inimigo Itamar já levou no coco Tá um a um essa partida Agora pra quem ganhar tem que ir, galera É... Chegar a três pontos Três a um E Dielso já jogou Parou perto da linha É... Dielso é o primeiro E bora ver o que a Itamar é capaz de fazer Dielso chegou Não conseguiu eliminar nenhum Pé na frente e volte Pé na frente da linha Pode voltar Pode voltar Você botou o pé na frente da linha Primeiro Presta atenção Na jogada de vocês Não, pode ir Você errou porque você aqui Não prestou atenção na jogada E Dielso tá dando aquelas paradinhas, mano Bora ver se ele vai conseguir dar outra paradinha Dá aquela paradinha, Deus Ele não conseguiu dar paradinha ainda Bora ver o que ele vai fazer, mano Bora ver se ele vai conseguir eliminar essa meia lua inteira E Dielso tá jogando aí, mano E ele tá fazendo aquela mega busquinha Aquela jogada buscando na outra Que eu já ensinei aqui pra vocês aqui no canal Que é você eliminar uma buscando na outra E Dielso tá eliminando Dielso tá secando a meia lua, mano E agora tem a grande concorrente dele aí Que é esse mega bolão aí A mega agudona E ele já conseguiu eliminar a bolona E Dielso eliminou todas E agora tá na última Ele eliminou Tá 2x1 o jogo, né? 2x1 e bora ver o que ele é capaz de fazer Mano, que escuridão é essa? E aí, mano? Você tá perdendo Mas não tá muito feio não Você conseguiu ganhar uma partida dele, então Você conseguiu aí Tipo, você conseguiu eliminar ele uma vez Isso já é muita coisa Já é muito importante Porque você tá jogando contra Dielso O cara joga demais E tamo aqui, galera Já tamo montando aqui a meia lua E pode jogar pra linha Dielso já acabou de montar aqui a meia lua E o moleque é primeiro, mano Presta atenção no pé de vocês Pra não voltar a partida, viu? Presta atenção E ele vai jogar Errou E Dielso chegou encostando na meia lua Bora ver o que Itamar é capaz de fazer com Dielso Que encostou, mano Ah, não Ah, não Então, Itamar perde a partida Aí feio, mano Perde a partida 3x1 Não foi muito feio Que ele ainda conseguiu eliminar Borrego Ô, Borrego Conseguiu Conseguiu eliminar Dielso Conseguiu eliminar Dielso Uma partida Mas só que aí Dielso falou Não, não, não Dielso chegou aqui E mostrou pra ele como é que se joga Então, galera Agora vai ter a participação dela Contra a Pipiu Nesse mesmo vídeo Então Bora lá, galera Bora ver como é que vai ser Esse mega torneio, mano E Dielso já começou Jogando pra linha O cara já chegou tomando uma queda Tomou uma queda aqui em gravação ao vivo Não vou apagar, não E Pipiu é o último Bora ver o que Dielso é capaz de fazer, mano Dielso jogou pra linha Chegou errando E Pipiu encostou Pipiu encostou na meia lua Dielso tá um pouco longe Mas só que Dielso pode chegar eliminando todas E Dielso tá na frente de Pipiu Dielso tá na frente de Pipiu Bora ver o que Pipiu é capaz de fazer E Pipiu conseguiu eliminar uma Já começou a eliminar Dielso E Dielso tá jogando pra linha Jogou pra linha Pipiu é o primeiro, mano Não é possível que Pipiu vai ganhar esse torneio Não é possível que Pipiu vai ganhar esse torneio Não tô acreditando Tô torcendo muito pra Dielso E Dielso encostou aqui, galera Dielso encostou aqui na meia lua E bora ver o que Pipiu é capaz de fazer E bora ver aqui, galera Dielso conseguiu eliminar uma Dielso conseguiu eliminar uma Dielso eliminou outra E bora ver o que é que Dielso vai ser capaz de fazer Contra o inimigo dela Errou E Pipiu tá ganhando de 1 a 0 Se Pipiu ganhar de 2 a 0 Dielso já é eliminada A vantagem é de 2 pontos na frente E bora ver o que o Pipiu vai fazer Bora ver se o Pipiu vai conseguir eliminar Bora ver, você vai jogar Pipiu ainda Jogue E galera, é o seguinte Dielso Dielso Tipo, tá 2 a 0 Mas ainda tem a última partida Que é a melhor de 3 Foi a melhor de 3 Se ela empatar Ainda tem a chance dele jogar mais uma vez E aí Conseguir Acabou, né? Não acabou não Porque é 3 partidas E ele tem que ter a vantagem de 2 pontos Então tá quanto o jogo? Tá 2 a 0 2 a 0 Dielso não conseguiu eliminar nenhuma E bora ver o que é que Dielso vai fazer, mano Dielso chegou eliminando aí Dielso deu que era paradinha E Dielso tá jogando, mano Dielso chegou eliminando Agora eu tô torcendo pra Dielso, mano Tô torcendo pra Dielso ganhar esse torneio E Dielso tá eliminando, galera E Dielso tá eliminando todas Correu, a guti dela correu E se Dielso perder agora Já perde a partida Já perde o torneio Mas aí ela vai esperar o próximo torneio Que é o torneio de 5 mil Ela vai no inimigo Ih, rapaz O inimigo não vai no Dielso Ele encostou E a chance de Dielso ganhar é muita Dielso pode ganhar esse torneio E quase, mano Bora ver o que a Pipiu vai fazer Pipiu é irmão dela E aqui tá tendo uma competição pesada aí Entre Pipiu e Dielso Mas só que Pipiu me surpreendeu Que eu não imaginava que Pipiu era tão bom nesse nível aí Eu acho que deve ser cagada dele Logo de participar do primeiro torneio E aí participa já levando o prêmio aí E aí o bicho é bicho, viu É a primeira vez que ele participa A primeira vez dele também E a primeira vez dela aqui Nos torneios aqui do canal Muita gente desistiu do torneio aí, galera Por causa de Dielso Ficou sabendo que Dielso ia vir pra cá pro torneio E aí muita gente desistiu Porque Dielso botou muita gente aí pra correr Nesse torneio E bora ver o que a Pipiu é capaz de fazer Pipiu vai tentar eliminar mais um Angude E Pipiu correu Pipiu correu e pode vir Pipiu quer ir na inimiga Errou A inimiga vai em Pipiu Dielso vai em Pipiu Bora ver se Dielso vai conseguir eliminar o inimigo Correu E Pipiu vai pra meia lua Pipiu dá aquela recuada Quer ficar longe do inimigo E Dielso vai nele Conseguiu eliminar um Agora a chance dela eliminar ele É bastante E aí ela já sai Já sai do peso E vai jogar mais outra partida Pra ver se ela consegue empatar Ou então Tem a vantagem aí galera De Dois pontos na frente Galera já montei aqui outra meia lua Já montei outra meia lua aqui E tá ali ó Já jogaram pra linha E pode jogar aqui Pra minha lua Vai Deuza é a primeira Deuza pode tentar empatar o jogo Se ela perder agora Se ela levar no coco Ela já perde o jogo aí E Deuza tá Ela tá nervosa galera E ela não conseguiu eliminar nenhuma Ela tá nervosa Se concentra E não vale marcar a linha Não vale marcar a mão Na meia lua Só aponta com a Gubi E vai Pipiu Pipiu conseguiu Chegou eliminando uma E bora ver o que Pipiu é capaz de fazer Se Pipiu vai conseguir eliminar Todas as gudas da minha lua E Pipiu tá Mostrando que tá jogando bastante aí Eu não tava esperando Por Pipiu tá aí Ganhando essas partidas De dois a um Eu pensei que Pipiu ia perder Feio pra irmã E aí Ih rapaz Pipiu agora pode perder Empatar o jogo Deuza dois a um Dois a dois E aí Se ela ter a vantagem De ganhar essa partida E ganhar mais duas É você joga Bora Deuza Bora Deuza Deuza tá nervosa Deuza conseguiu eliminar Imagina como Deuza deve tá Respira fundo Deuza Pra você tentar ganhar Essa partida E levar esse torneio É mais dois pontos Tá dois a dois E você tem que conseguir Dois pontos de vantagem Mano Ih tá lá Já jogaram Quem é o primeiro aí de vocês Pipiu Tem mais gud aqui Deixa eu botar essa gud aqui logo E Pipiu encostou Deuza correu Bora ver galera Agora é o seguinte Quem conseguir Ganhar duas vezes Agora Em seguida Já ganha o torneio Já ganha o torneio E marca a tua mão Isso aí Ih Pipiu tá chegando Eliminando todas Pipiu tá na frente Pipiu pode correr o risco De ganhar essa partida Porque ele tá conseguindo Bastante gud E bora ver o que Ele é capaz de fazer Galera Agora o pior aqui É quando chegar no cocão No cocão Todo mundo corre Ninguém quer ir no cocão Mas bora ver o que Pipiu vai fazer Se Pipiu vai conseguir Eliminar todas aí Pipiu tá eliminando todas O bicho tá nervoso agora Mano O bicho errou Errou e agora tem chance Deuza Deuza tá nervosa Mostra a mãozinha aí Deuza Deuza tá meio tremendo E Deuza levou no cocão Você tem que ganhar Mais uma partida Agora se você ganhar Mais uma Você já ganha o torneio Quem ganhar em primeiro lugar Leva assim Quem ganhar em primeiro lugar Leva uma caixa de bombom Quem ganhar em segundo Leva aí 50 gud Falou E não tem que ter Três prêmios hoje não Porque Não deu bom o torneio Galera Veio poucas pessoas Cadê Monta meia luz Vamos monta meia luz Aqui e nós já voltamos Galera É o seguinte Nós tava vendo Um replay aqui E viu que Pipiu Tá jogando com duas gud Sendo que não vale Só vale jogar Só com uma gud Não vale trocar Ele tá jogando com um cocão Com aquele cocão E com a gude pequena Então é o seguinte Eu quase Fala a verdade Por eu Eu te eliminava Do torneio Já tirava você Mas aí eles combinaram Que é pra tirar uma Pra fazer uma vitória sua Ficar dois a dois E aí agora é o seguinte Quem ganhar essa Já levou tudo Ganha tudo Final Ganhou essa partida Ganha o torneio E vai jogar contra o próximo inimigo E Pipiu chegou eliminando Já chegou sendo o primeiro Pipiu chegou sendo o primeiro E bora ver se ele vai ganhar Esse torneio Pipiu encostou Pipiu tá jogando Deilza já tá meio que desfio De jogar a gude E o seguinte Quem ganhar essa partida aí Já ganha aí o torneio E vai jogar contra o próximo inimigo Pipiu tá aí Pipiu encostou na gude Deu uma mega Deu uma paradinha Quer dizer Não foi bem uma paradinha Mas jogou legal E ele correu A chance dele correr De errar agora é muita Ele pode ir no cocão Errou Agora bora ver O que é que Deuza vai fazer Deuza tá nervosa Deuza se concentra Respire fundo E olha o inimigo O inimigo tá aí Encostando em Deuza E cagudo e pulou Deuza respire fundo Deuza Respire fundo Deuza Respire fundo Deuza Você ganha essa partida Eu tô saindo pra Deuza Sendo bem sincero Tô torcendo pra ela Que ela faz parte aqui do canal E eu não quero que Não consegui eliminar não E aí agora E aqui Vem aqui Pra mim que saia Essa gude aqui Não sei Sai não Sai não Sai não Sai não Sai não Sai não Galera Bora Continua o jogo E Pipiu Tá aí Pipiu pode Tentar ganhar o jogo Bora ver Ele vai jogar na Nucidão Porque a minha lua Tá tudo na dele Tá bom Galera Já volto aqui Galera Eu fui conferir aqui E Deuza Tinha falado Que tinha eliminado ele Só que nós vimos no replay Não foi ela Que conseguiu eliminar não Foi o gudão Que empurrou o gudele E ele pode Continuar jogando aí Bora ver Que aquele é capaz De fazer pra ver Se ele vai conseguir Eliminar algum gude Eliminou um gude Vai pra próxima gude E tem poucas gude Aqui pra minha lua Pra ele secar Se ele conseguir Eliminou duas de vez E se ele secar A minha lua Que ele já ganha Esse torneio Quer dizer Ele já ganha aí Galera Uma classificação E Deuza Piu Saiu do torneio Mas Piu C representou demais Eu não esperava por isso E aí O que você achou Jogar contra a sua inimiga Deuza Que é irmã também Foi uma batalha Difícil Foi difícil jogar contra ela Você achou fácil O que foi? Fácil Não Se achasse que se fosse fácil Você tinha ganhado Não foi muito fácil Então galera Vamos agora para o próximo Quem ganhar essa partida Já vai pra final Ganhou Já vai pra final Então galera O vídeo de amanhã Deuza Contra Caio Então Já volto galera Falou Tchau